A Ford ampliou as opções do modelo Fusion e acaba de lançar a versão híbrida. O repórter Léo Bala foi até o Rio de Janeiro conferir o lançamento. Veja como foi. E hoje a equipe do Bahia Motor veio até a cidade do Rio de Janeiro para conferir a grande novidade da Ford. É o novo Fusion híbrido. E você, sabe como funciona o sistema híbrido? Qual potência? Tudo isso você confere agora, aqui no Bahia Motor. O Ford Fusion híbrido 2017 é um veículo inovador, inteligente, confortável e seguro, que traz tecnologias inéditas no segmento. Como os demais modelos da linha, oferece o padrão mais alto de segurança e conta com recursos semi-autônomos, que ajudam o motorista a ter uma direção mais confortável e tranquila, não encontrados em outros carros da categoria. Agora você sabe como surgiu a ideia de ter um carro híbrido? Quando a gente fala de tecnologia híbrida, a gente está querendo dizer substituição de elementos. Que são hoje conduzidos pelo motor a combustão, por elementos que são conduzidos por energia elétrica. Então eu vou dar o exemplo da direção. Direção hidráulica rouba a potência do motor. Portanto exige que você despenda muito mais consumo de combustível. Quando você substitui por uma direção elétrica, assistida eletricamente, você na verdade não rouba mais essa potência. Portanto você tem um ganho na economia de combustível. Esses elementos de tecnologia acabaram culminando com o desenvolvimento de um produto que combina o motor a combustão com o motor elétrico, diminuindo muito a emissão de poluentes e aumentando muito a eficiência e portanto o consumo de combustível. A ideia surgiu da demanda dos consumidores e do planeta para um produto tecnologicamente mais avançado que tem tudo a ver com o momento que a gente está hoje. A propulsão híbrida é a solução que vem ganhando espaço em todo o mundo como forma de reduzir o consumo e emissões dos automóveis. Isso sem as limitações de autonomia e pontos de recarga dos veículos, puramente elétricos. O Fusion é o primeiro carro híbrido do Brasil. É o mais vendido também da categoria. E agora tem uma grande novidade, a bateria Ion Lítio, que é leve e potente. Ah, é também o mais econômico do mercado. Além de ter o maior tamanho e potência da categoria, o Ford Fusion híbrido é a referência em segurança, autonomia e eficiência, com um consumo de 16,8 km litros na cidade e 15,1 litros na estrada. Ao lado das versões 2.0 EcoBoost e 2.5 Flex, apresentadas em setembro, ele completa o lançamento da linha 2017 dos sedãs de luxo da Ford. Bom, e agora nós vamos falar com o Fernando Pfeiffer, que é gerente de marketing de produto e vamos falar de motor, viu, Fernando? Para quem está em casa assistindo o Belmotor, o carro é potente ou não é? O Fusion já era uma referência como veículo híbrido, foi o primeiro híbrido lançado no Brasil. Um carro que vem galgando uma trajetória de sucesso desde o seu lançamento, com o domínio absoluto desse segmento, mais da metade de todo o parque circulante hoje de veículos híbridos e eletrificados. São consumidores de Ford Fusion e para essa geração ele realmente não deixa absolutamente nada a desejar para os competidores. Os dois motores, a combustão e o elétrico, possuem uma potência combinada que entrega 190 cavalos, ou seja, é uma potência que vai dar muita inveja ao veículo premium que hoje está no mercado brasileiro e que estão dentro do radar de consideração desses consumidores. Esse produto, além de ter uma motorização absolutamente compatível, competitiva com esse segmento, ele excede ainda mais em tecnologia. Ele traz tecnologias semi-autônomas jamais oferecidas no mercado brasileiro nesse patamar de preço, como piloto automático adaptativo com stop and go, como assistente de permanência em faixa, monitoramento de pontos cegos e o freio autônomo, tanto de emergência quanto com detecção de pedestre. Então realmente é um carro que vai encantar os consumidores que buscam um produto com esse requinte, com esse primor no mercado brasileiro. Apesar do custo-benefício, muitas pessoas se enganam ao pensar que o modelo foi desenvolvido apenas para a classe A, por ser um sedã de luxo. Para quem está em casa assistindo o Bairro Motor, qual é o público-alvo desse carro? Olha, o público-alvo é o público que procura um sedã de luxo, que procura um carro com sofisticação, com espaço, com tecnologia, mas que também quer dar uma mensagem, que quer mostrar que seu estilo de vida é um estilo verde, é um estilo consciente, que é um estilo que está procurando mostrar para as pessoas que ele, como formador de opinião, tem uma mensagem a dar. E essa mensagem é, vamos cuidar do nosso planeta, vamos fazer um uso melhor dos combustíveis em prol do nosso planeta, que é tão importante. Até aí, tudo bem. Mas como funciona um carro elétrico? Será que ele pode ser carregado na tomada? Ele não precisa recarregar na tomada, esse carro se recarrega automaticamente e o grande benefício é que, além de você conseguir entregar a bandeira de sustentabilidade com um produto que polui menos, é um carro no final do dia que se posiciona como um sedã de luxo, mas que proporciona o consumo de um carro 1.0 no mercado brasileiro. Então, realmente, são atributos emocionais e racionais que vão encantar esses consumidores. O Fusion Híbrido chega em novembro e tem ainda novidades no design e acabamento interno. Os seus recursos exclusivos reforçam a proposta de oferecer o máximo de tecnologia em um carro de luxo. Ele é líder no segmento dos carros híbridos do Brasil. O modelo avança ainda mais com soluções sustentáveis, trazendo os equipamentos não disponíveis nem em concorrentes de marcas premium. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto